A hora já chegou, histórias vão rolar, louvor e adoração você vai gostar, foi no seu lar. O coração da menina e da menina que tem Jesus é diferente. O coração da menina e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, não é zancado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. O coração da menina e da menina que tem Jesus é diferente. O coração da menina e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, não é zancado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Glória a Deus! Bom dia, crianças! A paz do Senhor! Hoje é um dia muito especial. Sabe por quê? Ah, porque este é o dia que fez o Senhor. A gente tem que estar alegre, feliz e sorridente. E também o primeiro programa de férias. E aí, mês de julho, você gosta de estudar, mas também você gosta de estar de férias. E, crianças, eu amo estar de férias, por isso que hoje estamos aqui, né, com a Tia Lu. A paz do Senhor, Tia Lu. A paz do Senhor, que eu amo estar de férias. Ah, é muito bom! Dá pra dormir até mais tarde? Dá. Dá? Dá. E fazer um monte de coisas que a gente não consegue. E fazer muitas coisas diferentes, um pouquinho, né? Um pouquinho. E, crianças, vocês que estão em casa, o Coino lá convidou uma tia hoje diferente. É, o primeiro programa de férias, não é? Então, ela veio porque também ela está em férias. É a Tia Marília. Ela veio lá de Jaboatão. A paz do Senhor, Tia Marília. Além de amar-se, Leide. E aí, gosta de estar de férias? Sim. É muito bom. É bom demais, não é? Muito bom. As crianças, tudo de férias. Tudo. É uma alegria só em casa? Sim, sim. E hoje estão felizes porque estão assistindo o Coino lá. Que bem são. Eu também estou feliz por estar aqui. E também, crianças, vocês que estão em casa, eu trouxe uma joinha, sabe? Quer dizer, o programa convidou a Ketley. Você já conhece a Ketley? Ela veio, sabe, a uns programas assim atrás, que era um cenário antigo. Ô, Ketley. Paz do Senhor, Ketley. Amei, Tia Marília. E aí, está de férias? Sim. Passou nas provas? Sim. E esse cenário que você veio depois de um monte de tempo, você voltou aqui? Você gostou desse cenário? Eu amei esse cenário. Que coisa boa, Ketley. Seja bem-vinda, tá certo? Amém. E também estamos aqui com a Ana Lívia. Ana Lívia veio de... Da área 31. Veio pela primeira vez aqui para o programa, mas ela também é muito bem-vinda, porque vai aproveitar muito este programa. Ela está de férias também. A paz do Senhor, Ana Lívia. A paz do Senhor, Tia Marcia Leire. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. E você que está em casa, você está feliz também? Então, se você está feliz, a gente vai agora dar continuidade, mas antes nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir a Deus uma benção especial para este programa de hoje, que alcance a muitos, a todos, aqueles que estão nos assistindo. Então, ora comigo. Pai querido, no nome de Jesus, estamos aqui te agradecendo por este momento tão especial, por este dia que tu fizeste, Senhor. Tantas pessoas em casa estão orando com a gente, estão aqui, Senhor, agradecendo. por este dia, por este programa do mês de julho. É o primeiro do mês de julho. Estamos aqui, Senhor, te louvando pelas férias, por estar em casa, por poder te adorar, por sair com a família e também por poder estar ligadinhos à Rede Brasil. Eu te peço uma benção especial para cada um. Em nome de Jesus. Amém! Então, que hino a gente pode cantar? O 33. Legal esse. Bem animado. Vamos louvar a Jesus. Então, você que está em casa pegando barba e vamos cantar ao Senhor. Amém! O hino de 33. Bem animado. Vamos lá. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvi, dê-te, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiser se atravessar, com tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Glória! Glória! Glória a Deus! É assim, gente! Aqueles que têm Jesus na vida, são todos felizes. E quando Jesus segura a nossa mão, olha, não tem, não tem como a gente cair de jeito nenhum. A tia Lu pode segurar na minha mão, mas de repente ela vai soltar. Pois é. Não é? Mas quando a gente pede para Jesus segurar, nós ficamos tranquilos. Tia Lu, vamos fazer a leitura? A leitura da palavra de Deus. Ai, que momento bom! Eu amo! E você em casa? Também, não é? Então abre aí, abre aí a Bíblia no livro de Mateus. Ah, deixa eu ver se Ketely e Lívia... Lívia não, Marília. É, Ana Lívia. Ana Lívia mesmo, Ana Lívia. Ana Lívia, minha querida. Eu vou ainda memorizar o teu nome, mas olha... Marília é a tia. Ai, minha tia Lu. Sou eu, tia Lu. Tudo bem, né, Marília? Tudo bem, tia Lu. Tá tudo certo, né? A gente tá se conhecendo agora. Sim, sim. A gente vai aprender o nome de todo mundo. Nunca mais, já esqueci. É, vamos lá. Você aí em casa, você já está com sua Bíblia em mãos? E deixa eu ver aqui com essas meninas, será que elas conseguem responder? O livro de Mateus está no Novo ou no Antigo Testamento? No Novo. No? Novo. Você acertou também? Então, pega aí a tua Bíblia, abre no livro de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33. Olha, 33, o número do hino da harpa que a gente cantou, você não vai esquecer. Capítulo 6 e o versículo 33 do livro de Mateus. Escuta só o que é que está dizendo esse versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Uau! Vamos repetir, porque esse versículo, ele fala muito aos nossos corações. Ah, e você aí, do Proat, também vai repetir junto com a gente. Todo mundo falando com a gente aqui, com todos, um, dois, três e já. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6 e o versículo 33. E aí, Tia Márcia Leide, podemos orar por essa palavra? Podemos orar, sim. Vamos orar. Ó Deus, nesta hora, Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque tu tivesse tanto cuidado com as nossas vidas, que tu, ó Senhor, escreveste esta palavra maravilhosa para falar conosco todos os dias. E hoje não está sendo diferente, Pai. Te louvamos, te agradecemos, porque, Senhor, já ouvimos a tua voz através desse versículo. Ó Deus, que cada um de nós, todos os dias, possa fazer uma leitura na tua palavra e, em seguida, Senhor, aplicar em nossas vidas. Porque assim, Senhor, saberemos que sempre, sempre estaremos fazendo as escolhas certas. Porque todas as nossas atitudes serão boas, perfeitas, agradáveis a ti. E sendo agradável a ti, Pai, será agradável também a todos aqueles que estão junto a nós. Assim, Pai, te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém! Este versículo é maravilhoso, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos buscar através da palavra. E quando nós temos a palavra, nós escondemos a palavra de Deus, diz que a gente esconde ela no nosso coração para não... Pegar contra ti. Contra Deus. E eu quero convidar a você para cantar este versículo com a gente. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra esconde. Canta com a gente. Bem bonito. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra esconde. A tua palavra esconde. A tua palavra com atenção, eu guardo no meu coração. Amém! 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 Glória a Deus! Eu quero fazer um desafio para vocês duas, já que estão de férias, não estão estudando. A cabecinha, olha, está bem fresquinha, pensando em muitas coisas. E eu soube também que vocês gostam de ler a Bíblia, são boas de Bíblia. Então, vocês vão olhar para a tela, porque nós temos um enigma bíblico e eu quero que vocês descubram que palavra é essa, porque esta palavra tem muito a ver com a lição de hoje, que a Tia Luciene, ela vai contar para a gente. Mas, tela aí, olha na tela, por favor. Olha só, cada figurinha dessa aí, você vai pegar a primeira letra. Então, abelha, bola, estrela e... Lâmpada. Lâmpada. Que figuras, essas figuras aí, se vocês juntarem, qual é a palavra que forma? Abel. Muito bem! Mas, quer dizer, eu dei uma olhada rápida e eu vi mais ou menos que era abel, mas eu quero ter a certeza. Olha lá para ver se é. É, muito bem! Então, Tia Lu, o que a gente pode tirar desta palavra abel, que parece abelha, mas não é abelha, é abel. Sabe o que a gente pode aprender com essa palavra? Atitudes. Oh, começa também com a letra A. Que coisa boa, hein? Hum, muito bom! E a gente agora já vai para o nosso momento da lição bíblica? Vamos? Ah, vamos sim, vamos juntos. Eu quero saber que negócio é esse abel aí. Vamos juntos, vamos juntos no três, tá bom? Vamos lá? Três, dois, um! E então, crianças, vamos juntos aprender uma lição bíblica maravilhosa! Eu sei que vocês amam as histórias da Bíblia. Então, eu quero logo começar hoje fazendo uma pergunta para essas meninas que estão aqui. Vocês têm irmãos? Sim. Ah, então fala para a gente aí como é ter irmãos. É bom! O que é que vocês fazem com eles? Eu brinco. Tu brinca. E o que mais? Tu faz o que com teu irmão? Ah, eu fico... Ele passeia comigo muitas das vezes. Passeia, brinca, só isso mesmo? Será que comem junto também? Sim. Dormem juntinho também? Ah, é muito bom ter irmãos, não é verdade? A lição bíblica da gente de hoje vai falar, sim, de dois irmãos. E sabiam aí em casa, vocês sabiam que esses irmãos foram as duas primeiras crianças da Bíblia? Ah, que nasceram filhos de um casal, que foi o primeiro casal. Quem é que sabe dizer o nome? Adão e Eva. Adão e Eva, muito bem. Adão e Eva. E quem é que sabe dizer o nome dos dois filhos? Caim e Abel. Muito bem, que crianças inteligentes. E vocês aí em casa também acertaram, não é? Então, Caim e Abel, eles nasceram, cresceram e como vocês disseram aí, ó, passeavam juntos, andavam por todo aquele campo. Ah, crianças, acontece que um certo dia os dois resolveram uma coisa bem importante. Eles resolveram ofertar ao Senhor algo do seu trabalho. Quando eles cresceram, um gostou muito de cuidar das plantas, gostou muito das plantações. E o outro gostou muito de cuidar dos animais. Uau! Quem gosta aqui de cuidar de animais? Eu! E das plantinhas? Eu! Também? Também. Isso mesmo. Cada um teve um trabalho especial e fazia isso muito bem. Vocês gostam de fazer alguma coisa? Sim. O que vocês fazem em casa, por exemplo? Eu gosto de ler a Bíblia. De ler a Bíblia, mas assim, uma atividade de casa. Eu gosto de lavar a louça. Lavar a louça? Ajudar a minha mãe. Ajudar a tua mãe em quê? Lavar a louça, varrer a casa. Uau! Que meninas, hein, crianças? E vocês em casa também fazem algum trabalho? Pois é, crianças, vê o que aconteceu. Quando eles resolveram ofertar algo ao Senhor. Ah, vejam só. A Bíblia vai dizer que um trouxe do seu trabalho o fruto, os frutos da sua plantação. Enquanto que o outro... Uh, caiu tudo agora aqui, minha gente. Enquanto que o outro, olha... Ele ofereceu o quê? Eu vou mostrar para vocês agora. Ele ofereceu o que ele tinha. Ele trouxe o melhor, o primogênito, o primeiro de seus animais. Uma ovelha, uma ovelha. E a Bíblia vai dizer que ele levou o melhor. Pegou as gorduras e ofereceu ao Senhor. Hum... Eu fiquei pensando... Essa lição, ela vai ensinar para a gente como é que a gente faz as coisas para Deus. Sabe? A Bíblia, ela ensina exatamente como é que deve ser o nosso culto ao Senhor. E quando a gente aprende sobre isso, a gente logo pensa... Será que quando eu estou em casa fazendo o culto devocional, eu fico ligada no celular? Será? Vocês, quando estão em casa oferecendo a Deus um culto, vocês ficam com o celular? Não. Será que ficam brincando? Não. Será que ficam se levantando, correndo para lá, correndo para cá? Não. Isso é... Essa lição vai ensinar para a gente que a gente precisa ter um espírito de adorador. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Quando fala em espírito, vai falar das nossas atitudes, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente quer oferecer para Deus. É, crianças. Veja como isso é importante. Abel e Caim queriam oferecer a Deus alguma coisa. Mas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como está o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Será que o nosso coração está com raiva de alguém? Não. Se estiver com raiva de alguém, Deus vai receber o nosso culto? Não. E se a gente tiver inveja? Pois é. Veja a diferença da oferta de Caim e da oferta de Abel. Não é por conta da oferta, mas por conta da atitude dos dois. Observem o seguinte. Quem foi que criou os dois? Quem criou os dois lá? Tanto Abel como Caim? Quem foi que criou? Deus. Foi Deus. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que quando Eva teve o seu primeiro filho, ela agradeceu ao Senhor. E depois nasceu Abel. E quando eles nasceram, os dois aprenderam com eles, com o casal, Adão e Eva, como é que eles tinham comunhão com Deus, aonde? Onde é que Adão e Eva viviam? Aonde? Aonde? No? Jardim. No jardim. Pode falar bem alto, bem forte, com bem muita vontade. No jardim. E aí, eles tinham comunhão todas as manhãs. Deus falava com eles. E aí, a gente fica pensando. Ué, Adão e Eva ensinaram Caim e Abel a adorarem a Deus, a servirem a Deus, a prestarem culto verdadeiro a Deus. Mas, tum, 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 será que os dois aprenderam da mesma forma? Aprenderam, não. Deixa eu falar uma coisa pra você em casa. Será que com você é assim também? Será que em casa, mamãe, ensina você como é que deve adorar a Deus? Como deve prestar um culto a Deus? E você não aprende ou você aprende? Porque na nossa lição bíblica de hoje, a gente vai ver que um dos filhos aprendeu. E qual foi deles que aprendeu a fazer? Ah, mas vem cá também. E na igreja, quando você está na igreja, me conta. Você vai pra igreja pra adorar a Deus, pra ser agradecido, pra lembrar o quanto que Deus é bom, o quanto que Ele é maravilhoso, o quanto que Ele dá vida. Você pode andar, pode respirar. Olha que coisa maravilhosa. Ou você vai pra igreja pensando apenas que vai encontrar com seu amiguinho, que vai conversar com seu amiguinho, que vai só brincar. Não, não é? Porque você sabe que está indo ali para adorar a Deus. E foi assim, que quando os dois ofertaram a Deus a sua oferta, Deus falou pra eles o seguinte. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 4 e dos versículos de 1 ao 16, tá certo? Você vai ler aí em casa. Mas o versículo 7 vai dizer assim, olha, olha. O versículo 4. Por sua vez pegou o primeiro carneiro, a primeira ovelha e ofertou ao Senhor. E Abel os frutos da terra. Aí Deus rejeitou a oferta de Cain e aceitou a oferta de Abel. Qual foi a oferta que Deus aceitou? A de Abel. A de Abel. Por que que Deus aceitou a oferta de Abel? Sabia que a Bíblia responde, crianças? A Bíblia, ela é maravilhosa. Ela responde lá no livro de Hebreus. Vejam o que é que ela vai dizer no capítulo 11 e no versículo 4. Foi pela fé. Foi pelo quê? Pela fé. Pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Cain. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto. Tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da fé. E você? Você sabe o que é fé? O que é fé? Você sabe me dizer o que é fé? E vocês? Sabem me dizer o que é fé? Sabem? Vamos aguardar uns minutinhos e daqui a pouco a gente vai falar com você o que é ter fé. O que é fé? Por que é que Deus aceitou a oferta de Abel pela fé e rejeitou a de Cain? Por quê? Você quer saber? Aguarda só um pouquinho que a gente vai descobrir juntos. Que legal, crianças! Vocês gostaram dessa mensagem da lição? Olha, ficou aí no ar uma palavra. Qual foi o que é fé? Fé. O que é fé? Será que você em casa sabe o que é fé? Fé. O que é ter fé? O que foi que aconteceu? Veja aí, porque enquanto você verifica aí, a tia Luciene vai se preparar para voltar à lição bíblica. Eu quero te chamar para nós ofertarmos ao Senhor. Acesse aí, por favor, juntamente com o papai e com a mamãe. Ensina a ele aí como é que acessa a página da Rede Brasil. E aí, nessa página, você vai decidir como você quer contribuir. Se você não levar a casa do Senhor à igreja, você pode apertar por essas opções aí. Você veja o banco, faça a transferência. Você pode fazer aí no cartão de crédito. Você pode fazer como você quiser. E no Pix também. E você faz aí a sua transferência para o Senhor, para que a casa do Senhor seja abençoada. E aí, eu quero te convidar para orar. Ora com a gente e nós vamos para um breve intervalo e retornaremos tão rápido, tão rápido que você não vai sentir. Então, ora com a gente. Pai, no nome de Jesus, neste momento, todas as crianças, os adultos, o proate e os jovens que estão nos assistindo, e aqui as tias e as crianças, iremos contribuir com a Tua obra. Eu te peço uma vez especial para todos eles e que Tu possas fazer um milagre acontecer na vida destas pessoas, na casa destas pessoas, abrindo portas de emprego, Senhor, vindo, resolvendo, trabalhando nas suas vidas, na área financeira, Pai. Em nome de Jesus. Amém! Então, a gente vai cantar aquela música da Vilvinha, porque as crianças sabem e as tias também. Rapidinho, deixa eu dar de volta. A Vilvinha, pois a caixinha, sua moedinha, o seu melhor, e quem oferta, com alegria, junta um tesouro muito maior. Jesus se agrada, Jesus se agrada, da ofertinha, da criançada, das moedinhas, fazendo assim. Tirim, 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 oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, 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 eu quero um coração. A hora já chegou, histórias vão rolar, louvor e adoração, você vai gostar. Coi no celular! Pecado, pecadinho, pecadão, isso não! Pecado, pecadinho, pecadão, isso não! Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. E o que é que entra, minha gente? Amor, amorzinho, amorzão, isso sim! Amor, amorzinho, amorzão, isso sim! Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim entra no meu coração. Amém! Glória a Deus, estamos de volta, coi no lar! Estamos no mês de férias, pessoal! Chama os seus amigos, envia o link para todo mundo. O link da Rede Brasil, você já sabe, né? Rede Brasil Oficial! E você assiste onde estiver, onde os seus amigos estiverem assistindo com a gente, porque hoje, especialmente, estamos com a Ketli, estamos com a Ana Lívia, olha, Ketli da área 21, Ana Lívia da área 31, estamos também, gente, com a tia de um setor, é o setor já boatão, é a tia Marília! Amém! E também a tia Luciene, que já está aqui com a gente há tanto tempo, é nova! E a tia Luciene é lá da área 72! Seja bem-vinda, tia Luciene! Obrigada! Pronto, gente! Estamos felizes porque você está aqui assistindo! Quero mandar uma saudação para todo o Proate, de todas as áreas, em especial da área 4, lá de Butriz, Jatobá, Irmã Rose, lá de Butriz, S.I. O irmão Almir, sua esposa, alto do monte, alto da mina, todos aqueles que estão nos assistindo agora, seja muito bem-vinda ao Coino lá, porque agora... Gente, vamos conferir vídeos e fotos que mandaram para a gente? Sim, sim, sim! E você é de casa? Agora, Senhor! Ah, que cada foto linda, cada vídeo maravilhoso! Mas você pode continuar enviando! Eu vou só lembrar o número do WhatsApp, você tira um print da tela, aqui embaixo, ó! 99202-3424 Preste atenção, gente, porque agora nós vamos aprender um versículo! A tia Marília trouxe um versículo lindo para ensinar para a gente! Preste muita atenção, porque depois ela vai perguntar se você conseguiu memorizar! Amém, crianças! Estou feliz por estar aqui com vocês, tá? E vamos agora aprender o nosso versículo! Peço que todas as crianças abram sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6! Enquanto vocês estão aí procurando, eu vou mandar uma saudação muito especial para o meu pastor, Paulo Cristóvão, ali do Setor 10, a sua esposa, a irmã Josi, a toda a coordenação setorial, a todas as irmãs, as dirigentes, as direções do COE e do Setor, ao meu pai, minha mãe, ao meu filho, ao meu esposo, a todos que estão me assistindo e assistindo a esse programa maravilhoso que o Senhor Jesus está presente neste momento conosco! Amém, crianças! Todos acharam? Vamos ler! Podemos ler? Vamos lá, crianças! Segundo as Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim... E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância se fará. Que versículo lindo! Glória a Deus! Mas, eu vou falar com vocês um pouquinho deste versículo aqui, ó, objetivo, vê só, como este versículo, ele traz experiência para nós. E dito isto, ó, o que semeia pouco, pouquinho, tão pouquinho, Pouco também se fará, ó, uma florzinha, tão pequenina, mas, crianças, quando nós semeamos muito, em abundância, em abundância, também se fará. Crianças, proates, adultos, vamos semear coisa boa, muita coisa boa, para o Senhor Jesus, sempre, 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 semear, se fará muitas coisas no nosso coração. Amém? Amém! Que coisa boa, crianças, você aprendeu? O que semeia pouco, pouco se fará. Eu acho que você aprendeu o versículo. E o que semeia muito, muito também se fará. Então, começa aí, a distribuir, ó, a palavra de Deus, porque a semente é a palavra. Aí, você distribui a palavra de Deus, quanto mais você levar a palavra, mais vidas você vai resgatar para o reino de Deus. Mas eu quero te chamar a atenção aí para os aniversários de círculo de oração que temos aqui no Grande Recife. É sim, aqui na região metropolitana. Então, dá uma olhadinha aí na tela, os círculos de oração que nós temos esta semana. Sábado 13 do sete. Alto da Esperança 2, Rua do Ocidente, Pereira Carneiro 1, Avenida 1, Curado 4, Loteamento Celeiro Santa Tereza, Corrego da Areia, Vila Nova Olinda, UR 12, Bura, Nova 17, Tururu 5, Rua do Meio, Alto da Esperança Vasco da Gama, Rua Imperial, Jardim Guararapes, Alto Visconde Garrete, Alto do Maracanã, Vale das Pedreiras, Avenida Encantamosa Moça, Nupina, Avenida Antônio Falcão, Alto da Jaqueira, Corrego do Tiro 2, Alto do Monte, Zumbi e Ouro Preto. Amém, crianças! E vocês lembram como ficou a história? O que é fé que as crianças ficaram de responder, Tia Lu? Foi verdade? Então, vamos lá. Vamos, vamos ver o que elas vão responder. Vamos lá! E então, crianças, será que vocês conseguiram conversar aí com alguém que está ao seu lado, na sua casa, mamãe, papai, o irmãozinho, a irmãzinha, e conversaram sobre o que é fé? E vocês aqui? Vão responder agora pra mim o que é fé? É confiar em Deus. Confiar em Deus, crer em Deus, isso mesmo, é acreditar nas verdades sobre Deus. Você acredita? Olha só, certamente, quando Caim e Abel estavam com seus pais, aprendendo sobre as maravilhas do Deus Criador, que criou todas as coisas, que nele tem todo o poder, Abel ficou muito atento e deixou que aquele ensino entrasse em seu coração, fizesse parte de sua vida. Então, tudo quanto Abel ia fazer, ele logo lembrava dos ensinos sobre Deus. E olha só, crianças, como isso é importante. Por quê? Porque vai fazer toda a diferença em nossas atitudes. Por exemplo, o que aconteceu depois que Deus falou que aceitou a oferta de Abel? Porque foi algo assim, como a lição bíblica diz, surpreendente, uau, que mexeu com Deus, que chegou às narinas dele com um cheiro suave, que chegou diante de Deus com as atitudes corretas. Sabe por quê? Porque primeiro, Abel olhou para si mesmo e ele começou a olhar, será que dentro de mim, será que durante o dia, será que esses dias eu fiz alguma coisa errada? Se eu fiz alguma coisa errada, eu estou pecando. E o pecado, o que acontece com o pecado, minha gente? O pecado, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 e versículo 23, que o pecado afasta o homem de Deus. E o pecado merece um castigo. E o castigo do pecado é exatamente esse. O homem fica distante de Deus. E o homem distante de Deus, pode oferecer um culto verdadeiro a Deus? Não! Tudo que ele fizer vai ser agradável a Deus? Não! Não! Exatamente. As atitudes vão dizer se eu estou agradando a Deus ou não. E foi exatamente isso que aconteceu, crianças. Abel, ele olhou para si e ele começou a dizer assim, a minha vida foi Deus que me deu. Como Deus é bom. Ele me deu tudo isso aqui que eu posso contemplar. Eu posso cuidar das ovelhas. É porque ele se tornou pastor de ovelhas. E ele cuidava bem direitinho de todas as ovelhas. Enquanto que Caim, ele simplesmente foi lá na plantação e pegou aquelas frutas e levou assim para Deus. Ah, de qualquer maneira. Será que a gente deve oferecer para Deus as coisas de qualquer maneira? Ou a gente deve fazer como Abel fez? pensar o que é que eu posso oferecer a Deus por tudo que ele tem feito para mim. Ah, por tudo que ele é para mim. Ah, eu vou oferecer o meu melhor. Então é isso, crianças. Quando a gente está oferecendo algo a Deus, a gente tem que ser por completo. E aí, ó, o nosso tempo para Deus, como é que a gente vai oferecer? A gente vai oferecer de qualquer forma? Ou a gente vai simplesmente separar aquele tempinho onde eu posso estar ligado com os céus e os céus comigo? A gente precisa pensar o melhor do nosso tempo para Deus. A gente vai pensar assim como Abel pensou. Porque quando a gente tem Jesus na vida, a gente tem a vida alegre ou a vida com raiva, com tristeza? A gente tem como a vida? A gente tem a vida alegre. E se a gente tem a vida alegre, a gente tem que viver com alegria sim, porque Deus é que nos dá a vida. Mas naquele momento, quando Deus disse para Abel que tinha aceitado a oferta dele, a de Caim não, o que aconteceu foi que Caim, ele encheu-se de... Raiva. Ele encheu-se de... Raiva. Raiva. Uau! Isso é uma atitude certa? Não! Isso é uma atitude de um verdadeiro adorador? Não! Não! Isso faz com que você reconheça que Deus lhe dá a vida? Não! Não! Então Deus deu a ele uma oportunidade. Olha como Deus, ele é bom. Deus disse assim, ó, quando ele se encheu de raiva, Deus disse assim para ele, Ô, Caim, se você não fizer as coisas certas, será que sua oferta não vai ser aceita, Caim? Deus estava dizendo assim, olha, Caim, o teu coração, ele está com maldade. Mas lembra, Caim, lembra que o teu coração pode ser diferente. O teu coração pode reinar paz. O teu coração pode ter vida transformada. Sim, Caim, sabe por quê? Porque eu vim a este mundo para te dar a vida. Fui eu que te dei a vida. E como eu te dei a vida e te criei, olha, Jesus, o amigo fiel, pode sim fazer isso na sua vida. Ele pode mudar todas as suas atitudes. Ele pode trazer tudo diferente na hora da raiva, na hora da inveja. É, porque no coração de Caim reinou, imperou a inveja. E nós que somos cristãos, nós temos que ter cuidado. Porque quando recebemos a Jesus como salvador, o nosso coração é mudado. Aquelas coisas erradas, desobediência, xingar amigo, desejar o que é dos outros, que é o que o sentimento da inveja faz em nossas vidas. Uau! Fora de mim, para trás de mim. Se alguém tem um brinquedo melhor que o meu, eu tenho que ficar feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E ele pode ou não pode me dar também um brinquedo bem legal? Vai! Então eu ficando feliz com o do meu amigo, olha o que pode acontecer na minha vida. Deus pode me abençoar também, usando o papai, usando a mamãe, até mesmo alguma pessoa, para também me dar um presente legal. E foi assim que Abel, ele aprendeu que como Deus havia ensinado a ter um sentimento de gratidão, de ser agradecido por tudo que Deus fazia em sua vida, e também por ter feito na vida dos seus pais. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus deu a oportunidade a eles, deles, ó, refazerem novamente a sua vida. E assim, Deus te dá a oportunidade também. É, crianças, o Senhor Deus, ele está dizendo assim, eu estou te dando a oportunidade de você fazer hoje escolhas certas. Deus tenha em sua vida uma atitude certa. Tenha em sua vida uma atitude que vai transformar todos os seus sentimentos. Porque quando você reconhece que Deus é o seu Deus de amor, ah, você cresce na sua vida. Todas as suas atitudes são certas. Você procura sempre fazer o melhor em todas as áreas de sua vida. Na escola, em casa, na igreja, com seus amigos, no parque, onde você está. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, olha só, aquele que está em Cristo, nova criatura é. É, sim, a sua vida é completamente mudada. Você se torna uma pessoa como Abel, um verdadeiro adorador. E sabe o que é que você vai desejar fazer, ó? Louvar-te, ei, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te, ei, Senhor, a minha vida é Tua. O meu coração é Teu e nele só existem atitudes certas. E quando, Senhor, eu tiver uma vontade de fazer algo errado, ah, Senhor Jesus, não deixa não, não permite não. Me corrige, me ensina e me faz sempre ter as atitudes certas. Porque quem assim faz, olha o que é que diz o versículo. Age com sabedoria, porque diz o versículo assim, ó. Porque o Senhor dá sabedoria. A quem é que Ele dá sabedoria, crianças? Olha o que é que diz, ó. Da sua boca também vem inteligência. Isso mesmo, crianças. Ele dá sabedoria, da sua boca vai vir a inteligência. Uau, a Bíblia, ela é perfeita porque ela ensina tudo. E também o quê? O entendimento. Isso mesmo. Ele dá sabedoria, vem inteligência e te dá entendimento para saber quais as atitudes certas que você tem e aquelas que, por acaso, você tem aí e está fazendo de errado. Está escrito aonde, Tia Luciene? Em Provérbios, capítulo 2 e o versículo 6. Sabe o que é que o Senhor está ensinando para a gente? Que se você, por acaso, estava tendo atitudes erradas, sentimento de inveja, pecados escondidos. Estava ali como Caim, que estava vendo Abel prosperando dentre os seus animais e o amor e o cuidado que ele tinha. E agora você fica também com inveja de alguém e deseja mal a alguém. Ei, Deus está dizendo assim, ó. Jesus, ele morreu na cruz porque ele desejou, deixa eu botar aqui para ficar bem bonito. Olha só, ele desejou que todos nós possamos receber esse presente de fazer as atitudes certas em nossas vidas. Sim, porque quando ele morreu, ele derramou o seu sangue para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Mas ele ficou morto naquela cruz? Não. Ele ficou morto, Ketli? Não. Não, ele ressuscitou ao terceiro dia. E por conta disso, ele está vivo. E ele está dizendo assim a você, está dizendo a nós também, porque nós até nascemos no pecado. Assim como Adão e Eva, que foram criados por Deus, nasceram com a vida pura, mas eles pecaram depois. E os seus filhos já nasceram também em pé? Tá errado. Mas eles tiveram a oportunidade de fazer a escolha certa. E Abel escolheu servir ao Senhor com alegria. E você? Você também deseja servir ao Senhor de forma certa? Correta? Você deseja também, quando estiver lá na igreja ou em qualquer outro lugar, se tornar um verdadeiro adorador e ofertar ao Senhor algo surpreendente como foi a oferta de Abel? Se você deseja, se você confessa que tem pecados e que deseja ser perdoado, baixa a tua cabecinha onde você estiver. Fecha os teus olhos, porque nós iremos orar por você agora. E deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Deus, Ele está te dando a oportunidade, assim como deu a Caim, de se arrepender do que Ele fez de errado. Se você fez algo errado, se arrependa também. Porque Jesus, Ele vai perdoar os teus pecados. E Deus vai te receber. Vai receber a tua vida como oferta agradável a Ele. Vamos orar, crianças? Por essas pessoas que reconheceram, que pecaram, que fizeram coisas erradas, que tiveram atitudes erradas, mas que agora querem acertar? Vamos sim? Sim. Vamos lá. Deus, nesta hora, Pai, nós sabemos, Senhor, que muitas vezes em nossas vidas aparecem situações que complicam as nossas escolhas. Mas hoje, nós estamos aprendendo, Senhor, com esses dois irmãos. Essas duas primeiras crianças que surgiram na terra. Que um deles teve a atitude certa. E Ele fez assim, porque Ele quis te agradar. E neste momento, Senhor, estás vendo, Senhor, o coraçãozinho de cada criança, de cada adulto, de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Como é que anda o coração deles? Eles resolveram? Resolveram acertar? Resolveram te pedir perdão? Resolveram, Senhor Jesus, que estar contigo é a melhor coisa? Porque Tu sempre vai acrescentar coisas novas em nossas vidas e em suas vidas. Ó Pai, recebe-o. Recebe, Senhor, a vida de cada um deles. Porque, Senhor, Tu vim a este mundo para dar vida. E vida em abundância, Senhor. E é isso que nós estamos declarando neste dia. Dar vida em abundância para essas pessoas, para essas crianças. Senhor, que cada uma possa todos os dias lembrar que as suas vidas devem glorificar o Seu nome. Devem ser agradecidas a Ti. Perdoa, Senhor, o pecado de cada um de nós. Escreve, Senhor, o nome de cada uma dessas pessoas que estão confessando os seus pecados a Ti. E Te recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Pai, e que a partir de agora, eles cresçam em Ti. Desejem, Senhor, ofertar a Ti a sua vida em todas as atitudes, acertando, Pai. E, Senhor, acertando sempre, eles terão uma vida eterna contigo, para sempre no céu. Assim, Pai, escreve o nome deles no Livro da Vida. E em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém! Glória a Deus! Eu gostei da lição bíblica, viu, Tia Lu? Verdadeiro adorador. Pois é, e você em casa, você é verdadeiro adorador? A sua oferta está chegando agradável a Deus? Fica a lição aí, tá certo? Pensa direitinho, volta a ler de novo o versículo lá, o texto que foi dado à mensagem da palavra. Porque aqui a gente não conta historinha. Nós aqui ensinamos a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você gosta, viu? Eu encontro muitas pessoas dizendo que gostam sim das lições bíblicas aqui, porque elas aprendem, ah, gente, com detalhes. E eu quero agradecer a sua audiência, você que esteve conosco durante todo este horário. Na verdade, crianças, é o melhor programa infantil deste horário, né? Porque aqui na Rede Brasil, olha, é tudo de bom. E queremos agradecer a sua audiência, como também agradecer as crianças que a brilhantaram hoje em nosso programa. Quer mandar um beijo bem especial? Sim. Então, olha para ali, ó. E manda. Antes de mandar um beijo, quero agradecer primeiramente por eu estar aqui. Quero mandar um beijo para minha mãe e para o meu pai. E para o meu presbítero e sua esposa, para o meu coordenador e sua esposa, para o nosso pastor e a sua esposa. Também quero mandar um beijo para minha irmã e o meu cunhado, meus sobrinhos, minhas tias e meus tios. Amém! Amém, Guedes, Liana, Lívia. Manda aí um beijo para a mamãe. Ali, ó. Antes de agradecer, antes de mandar um beijo, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por estar aqui. E eu gostaria de mandar um beijo para o meu presbítero, para o coordenador, para o nosso presidente, para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe e as minhas dirigentes do Código Círculo de Oração. Amém! Olha, gente, a Tia Lu, ela já mandou um beijo para todo mundo. Mandei não, mas eu mando agora. Um beijo para todas as crianças, para todo o proato e para todos vocês. Deus abençoe! Amém! E a Tia, queremos agradecer a Tia Marília, que ela veio lá de Jaboatão, gente. Setor? Dez! Dez! Lá de Jaboatão, um beijo para todo mundo, para a minha amiga, a irmã Josi e toda a família. E eu quero chamar você agora para orar. Vamos orar juntos, crianças. Agradecer a Deus por este momento e agradecer a Deus por sua vida também. Próxima semana estaremos de volta, tá? Então não esquece desse mesmo horário, porque aqui você ganha muito mais. Ora comigo. Senhor Jesus, estamos agradecendo a Ti por este momento tão especial, pelas tias, pelas crianças, pelos ouvintes, pelos telespectadores que estão agora, Senhor, nos ouvindo, nos assistindo, os que estão nos hospitais, os que estão em casa, os que estão viajando nas férias. Senhor, eu quero te agradecer pela Rede Brasil, por nosso pastor, presidente e a sua esposa. Eu te peço uma bênção especial para todo mundo. Em nome de Jesus. Amém! Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida com mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. A hora já chegou, histórias vão rolar, louvor e adoração, você vai gostar, foi no seu lar.